A Orquestra Projeto Madre Rosa acaba de partir para São Luís, onde terá duas apresentações no Teatro Arthur Azevedo, um dos maiores e mais espetaculares teatros do país. A Orquestra, que é um projeto aqui do Grupo Madre Rosa, simplesmente está pronta e preparada e conta com o apoio e principalmente o incentivo de empresas privadas e também de ajuda internacional. Mas o grande feito nesta partida foi exatamente as palavras de incentivo do deputado estadual Roberto Costa. Nós temos uma orquestra com mais de 20 jovens que já estão na música, já tem um longo tempo, já estão preparados, já viajaram para fora do país. E agora a gente vai para o Teatro Arthur Azevedo, serão dois dias de apresentação. Teremos a oportunidade de mostrar os nossos talentos, que é maravilhoso, é de grande apoio, de grande ajuda. O auxílio aí do deputado que está nos ajudando, incentivando esses jovens a trilhar por rumos diferentes e seguindo o caminho do bem, que a música transforma, a educação transforma. É maravilhoso. Essa relação do deputado com o projeto já vem de longas datas. Sim, já tem um longo período que ele tem incentivado, contribuído conosco. Então são essas ajudas que são somativas, que fazem com que realmente conseguimos realizar os nossos sonhos, que é justamente cuidar dos nossos jovens e adolescentes da cidade de Bacabal. E fazer com que eles realmente se tornem cidadãos de fato e de direito, somando com o que o projeto faz, com o que a escola faz, com o que a igreja faz. E junto, sociedade civil e poder público, fazemos a diferença. Não é fácil montar um grupo de música e fazer com que realmente aconteça, porque são inúmeras necessidades. Não é só na música, mas é amplo, porque temos talentos diversos. Então se mais pessoas, o poder público no sentido geral, contribuir conosco, assim como algumas empresas, a instituição aqui de Bacabal já ajuda, e a ajuda que vem do exterior, poderíamos sim atender, aumentar esse número e propor uma qualidade melhor, com mais atendimento, sem sombra de dúvida. Primeiro, eu fico muito feliz de ser parceiro já há muitos anos desse trabalho, desse projeto da Orquestra Mar de Rosa, um projeto de música dentro das comunidades calentes na cidade de Bacabal, e que tem se tornado um projeto extremamente importante dentro dessas comunidades, porque tem dado oportunidade para que os jovens dessas comunidades calentes possam também, através da música, buscar também a sua qualificação profissional, podem também ter uma oportunidade de lazer, se qualificando de forma segura. E eu acho que essas ações são tão importantes na cidade de Bacabal, principalmente dentro dessas comunidades. E a nossa alegria é de ver que esse projeto, durante os anos, ele tem crescido, ele tem se consolidado. E esse momento, inclusive, que eles vão hoje para São Luís, vão participar de um festival que dará a oportunidade de eles fazerem duas apresentações no Teatro Arthur Azevedo. O Arthur Azevedo é o berço da nossa cultura, é um dos teatros mais importantes do Brasil. E a Orquestra da Mar de Rosa, que vai fazer essa apresentação, ele está levando o sentimento de luta, o sentimento de perseverança, de esperança, e, acima de tudo, do orgulho de Bacabal por esse trabalho tão importante. E eu fico feliz de vir aqui hoje e dar a minha saudação de sucesso, que Deus possa proteger-os nessa viagem, que eles possam fazer uma grande apresentação, porque são jovens de comunidades carentes que vão ter uma grande oportunidade de estar num palco importante da nossa cultura do Brasil, se apresentando e levando toda a sua história, todo o seu sentimento de luta, de conquistas, que, através da música, está lhe propiciando a eles darem esse voo tão alto na vida deles. E eu fico feliz, porque isso é um projeto que a igreja sempre tem feito, tem participado dentro dessas comunidades, e está vendo que está dando bons frutos. E eu fico muito feliz de poder estar nesse momento agora com eles aqui, desejando uma boa viagem, desejando uma boa apresentação e que eles voltem em paz e com o sentimento de dever cumprido. E, acima de tudo, uma experiência inovadora na vida deles e que vai enriquecer para a sua formação. Deputado, deu para perceber que a sua presença foi de fundamental importância, porque as palavras de incentivo foram bem acolhidas pelos 20 jovens músicos que estão realmente nessa empreitada. É exatamente isso que eu fico. A nossa presença vem, como parlamentar, como representante também do povo de Bacabal, para esses momentos. A gente acompanha esse trabalho da orquestra já há muitos anos. E essa oportunidade que eles estão tendo, esse festival, ele ia acontecer há dois meses atrás, mas foi suspenso e foi mudar essa data. Mas, graças a Deus, ele está indo, está acontecendo e eles vão se apresentar, se Deus quiser, e fazer um grande sucesso lá, representando a nossa cidade. Música